Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu meu peru, quando viu meu malote Tinha a loira e a morena disputando quem me ganha E eu fumando um baseado, gosto mais do que ela saia Depois mandei parar, não saia do empate Fazer espaço pra todas, entra no meu iate Botar calpiru nas duas, relaxa, relaxa Tem coladinho em mim no ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa o ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa o ritmo do encaixa, encaixa Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu meu peru, quando viu meu malote Tinha a loira e a morena disputando quem me ganha E eu fumando um baseado, gosto mais do que ela saia Depois mandei parar, não saia do empate Fazer espaço pra todas, entra no meu iate Botar calpiru nas duas, relaxa, relaxa Tem coladinho em mim no ritmo do encaixa, encaixa Tem coladinho em mim no ritmo do encaixa, encaixa VDIH